E aí galera, tudo belezinha? Hoje eu tô trazendo pra vocês aí mais um jogo né, que tá acabando de extrair ainda aqui Mas vamos lá ao tutorial né, é The King of Fight, roda a vinheta O que vocês vão tá fazendo pra tá baixando esse jogo galera? Era pra mim ter trazido esse vídeo ontem, mas deu errado né, hoje eu tô trazendo pra vocês aí Vocês vão entrar no navegador de vocês, tá hospedado aí no Quad Chared e no Open Load Vocês vão dar um clique aqui, baixar, lembrando que você vai ter que tá logado aí na conta do Facebook de vocês Internet também lenta, novamente baixar Vai aparecer esses 20 segundos, vocês vão clicar aqui, baixar, vai aparecer os 5 segundos, peraí que eu vou logar aqui Vai começar a baixar o arquivo né No Open Load, vocês tem que tá com o Adblock desativado Vou atualizar a página aqui né, vai começar a contagem de 5 segundos Vocês vão dar um clique, fecha a propaganda, outro clique, fecha a propaganda de novo Uma propaganda chata É, deve ter bugado Não, foi não, já foi Vocês vão dar dois cliques Vai baixado também aí Eu vou tá fechando o navegador aqui Baixou galera, vocês veem computador Downloads Vai tá o arquivinho aqui Vocês vão dar dois cliques em cima Dá um ok Lembrando que é 12,8V né Vai começar a baixar aí O meu não vou baixar porque eu já baixei né Lembrando que tá semeando no outro PC pra vocês Pra melhor a conexão aí pra vocês tá baixando Baixou o arquivinho galera, vocês vão em computador, downloads, novo Vai tá o arquivinho, o meu que tá na área de trabalho Mas vou mostrar pra vocês aí Computador, downloads, vai tá aqui galera O meu já arrastei para trabalho, igual eu falei né Vocês vão dar um botão direito Lembrando que você vai ter que ter o programinha WinRAR instalado no seu PC Instalou o programinha, vai aparecer esse arquivo WinRAR aqui Botão direito em cima do jogo Está aí para Tekken Go Fight Vai gerar essa pastinha Lembrando galera, desativo o antivírus Beleza, porque o jogo já tá instalado e craqueado Beleza, eles vão dar a entrada na pastinha aí Vem aqui em Como Redist Junho 2010 Mentira, DirectX né Tô viajando do Junho 2010 aqui Botão direito do mouse, simples do arquivo aqui Executar como, anunciador Sim Aceita o contrato, avança Tá aguardando a instalação do DirectX né Já instalou, dá o Concluir Volta aqui Vem aqui em DC Regist 2013 Instala esses dois Visual C aqui né Botão direito do mouse, executar como administrador Sim O meu já tá instalado O de vocês aí, se não tiver, instala O outro de baixo, mesma coisa Já tá instalado Lembrando galera, sempre executando como administrador Beleza Aqui já é o ícone do jogo Vocês podem vir com o botão direito do mouse aqui Enviar para a área de trabalho Já mandei o ícone aqui né Área de trabalho Aqui galera, vocês vão entrar Steam Emu Vocês vão descer aqui embaixo Deixa eu ver se eu acho aqui DLC Verlock Deve ser isso que se fala Vai tá 0 galera Vocês vão colocar 1 Pra desbloquear a DLC aí né Vem aqui em arquivo Salvar Se de vocês aparecer isso galera Vocês selecionam a área de trabalho Clica aqui em salvar Vai gerar outro arquivinho aqui Esse aqui pode fechar Segura com o esquerdo do mouse E raspa a pasta do jogo Beleza Substituir arquivo destino Já era Lembrando galera Que essa pastinha aqui Vocês podem estar recortando ela E levando no HD que vocês querem Na local que vocês quiserem Beleza O jogo já está instalado Vem aqui no ícone do jogo Propriedades Compatibilidade Você que tá no Windows 10 aí Ou tá tendo algum problema aí Coloca Marca essa caixinha aqui Executar esse programa Em modo de compatibilidade Vem aqui e seleciona o Windows 7 Embaixo você marca aqui também Executa Esse programa como administrador Aplica Ok Vamos tá abrindo o game aí né Como administrador Galera Não se esqueça disso Sim O jogo já abriu O meu que Já abriu em português Vou abaixar aqui Pra não ficar muito alto Dá um Enter De vocês galera Vou abrir em outra Linguagem aí Vem em opções Aqui vai tá o idioma Você seleciona aí Português né O jogo já tá abrindo em português Se eu não me engano O de vocês vai abrir em inglês Vem e coloca em português Beleza As opções de cima aqui Opções de jogo Opções de som Opções de exibições Não conseguem lá Mudar Entendeu Com esse Dom Esc aí Pra voltar Jogo funcionando aí Se de vocês aí Começar a dar lag Alguma coisa esquisita Aí galera Vocês voltam lá Naquele arquivinho Que a gente mudou Colocamos Um lá Vocês deixam em zero Beleza Vou até mostrar de novo Aqui Steam Emun Botão direito do mouse Abrir Desce aqui embaixo Desce Unlock Vocês colocam a zero Novamente Beleza Se der algum problema aí De lag As coisas aí Beleza Eu vou encerrando aqui Quem gostou do vídeo Dá um like Se inscreva no canal Pra não perder Nenhuma novidade aí Compartilhe com algum amigo Que gosta de jogo De luta E vou indo nessa Falou Fui Até mais galera Tchau 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 Tchau